O que é que eu não falo ao longo do filme todo? Cada vez mais entendo que o que não se diz é mais importante. A situação inicial, há x pessoas que se encontram no sítio. E que ponto final? E o espectador irá desvendando que as relações tinham e o que é que elas deixaram e o que vão buscar. Até porque se nós partirmos de uma situação absolutamente concreta e real, tu podias agarrar um avião e desaparecer para... Ok, mas eu não estou por isso em causa, eu não estou por em causa é que eu acho... Nem que eles se encontram ali. Exatamente, porque eles se encontram ali. Para nós podermos desconstruir as coisas, elas têm que estar definidas. Ou tu tens uma situação déjà vu e clássica, pessoas que por qualquer razão se conhecem no sítio por no qual não podem sair, e que se estabelecem relações boas ou más e que vão surgir situações horríveis de pessoas que noutra altura da vida nunca teriam aquelas conversas. Nunca diriam isso. E que naquele momento, despojados têm... Exatamente. O que é que fazemos? 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 O que é que pode ser Java. Venha useado em ser armas. Triste se lembra de ser o nosso passado. Mariano As Rubio Não precisa demétravés. Não precisa Pra aş distortos. E agora, pensando no passado, mas ao mesmo tempo, é só que ele se tornou. Desde que ele chegou a esse lugar, ele só percebeu que ele se tornou mais forte. Ele se tornou em 10 anos de tempo de pensamento, ou seja, ele foi a primeira vez que ele chegou a澳门. Parece que ele se tornou a essa situação do seu contrário, Porque ele acredita que uma coisa boa não pode acontecer em seu coração. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E uma forma de desigualdade. O pensamento de conversa se tornou muito grande. Eles destruíram os seus amigos. Ele sabe que isso é uma série de filmes, e de novo, até o fim do dia. Não é uma cidade tão fácil de vermos. O povo de 1916 chegou ao ano de Anvê. No vím o vím do país. No vím o vím do país. No vím do país. Só como o Desdante Anah criado de uma forma de transformação. Por que o tempo de transporte é um problema Desdante Anahs me parece muito impressionante. No lugar em um país, o primeiro lugar é que eu sei saber como ver. Eles não se incomodam com minha presença pelo mercado. O incômodo é meu, mas a beleza é delas, e as histórias também. Eu queria ser uma dessas mulheres, fazer parte de um grupo, não ter individualidade, essa maldição que o ocidente inventou e da qual não consigo escapar. Em qualquer lugar, sempre eu mesma. Enquanto as mulheres do mercado são ao mesmo tempo elas e as outras. A autodeterminação do povo do Vietnã e a sua luta contra as maiores potências da humanidade pelo direito a ser dono da sua própria terra e de si mesmo não tem precedentes. Se em 1980 eles expulsaram os chineses depois de mil anos, no século XIII resistiram contra 500 mil homens do Kubai Kahn. E como sabemos, no século XX venceram uma guerra contra a França e outra contra os Estados Unidos. E como sabemos, no século XX venceram uma guerra contra a França e outra contra a França e outra contra a França. Passei grande parte da minha vida não sendo notado e fui perfeitamente feliz dessa forma. Hoje busco isso novamente. Passar despercebido é um grande privilégio que as pessoas costumam ignorar. Sei que quase já não estou aqui, o que me traz uma sensação de nostalgia imediata. Como se eu estivesse reconstruindo um sonho. Como se eu estivesse reconstruindo um sonho. Caminhando no meio de um longo déjà vu. Ao mesmo tempo em que o caos galope em silêncio na minha direção. O escuro se apropria de tudo. Como se tomasse de volta algo que sempre foi seu. O escuro se não consegue, mas está tudo como todos via o país. O escuro é uma locais de imediato com todo o mundo. O escuro se não tem todo o mundo. O escuro se não tem todo o mundo. A cidade é um almoço de nós, a cidade é um almoço de um almoço. E em esta mistura de subversão e guerra, de terror e de esperança, a América entrou com seu poder material e com seu compromisso moral. O que é a guerra, de terror e segurança, de todo o mundo, de qual nós na América é uma parte muito importante. Deus te abençoe, América. Deus te abençoe, América. Deus te abençoe, América. Deus te abençoe, América. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL